Não é no sentido, eu tô vendo o que tu não tá fazendo, eu tô vendo o que eu saio, não é isso. Senão o cara ergue o escudo e não te fala nada. É conversa, cara, me ajuda a entender, tá acontecendo algumas situações aqui, a gente não tá indo pra frente, alguns trabalhos não estão andando, as coisas não estão acontecendo. Será que é eu que não tô sabendo delegar? Será que é a nossa empresa que não tá satisfazendo a tua necessidade? Será que de repente não tá claro pra você o que você teria que fazer, os resultados que você teria que entregar? Esse tipo de conversa, bate-papo mesmo, bate-papo mesmo. Chama o cara, meio que de surpresa, chama o cara ali e conversa. Vou fazer isso. O segundo ponto, Humberto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que assim, cada pessoa que tá com a gente, cada colaborador, tem que tá claro pra ele a responsabilidade. É o que que eu tenho que fazer e como que eu tenho que fazer e em quanto tempo eu tenho que fazer. Isso é responsabilidade. Eu contratei o cara, você trabalha com gráfica expressa, né? Você falou, comunicação visual, né? Desculpa, comunicação visual. Tem que fazer, por exemplo, lá fazer a fachada lá do cara, fazer a impressão da fachada. A tua responsabilidade é imprimir o recorte, a tua é ir lá aplicar, né? Mas é recortar nesse tempo, com o mínimo de desperdício. Cada projeto, eles têm que ter clareza do que vai acontecer. Tem que tá claro o seu papel. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto